Senhoras e senhores, esta é a literatura a bordo de uma Amarok Sim, tudo o que acompanha ela para você saber manusear o seu veículo de maneira mais adequada Manual do proprietário, modificações, manual de multimídia, suplementos, mais um suplemento aqui Manual de garantia A bolsa, o estojo original que comporta essa literatura Vamos fazer o seguinte, vamos atender, entender melhor E aqui, esse óleo absoluto aqui, eu vou mostrar para vocês a norma que ele atende no manual Vamos fazer o seguinte, vamos ver mais detalhes desse manual após a vinheta Senhoras e senhores, saudações Oi, isso aqui quem vos fala é o Netão Falamos direto da área automecânica 4x4 de Sinop do Mato Grosso E vamos começar mais um BDA 4x4 BDA, o seu canal de quebranetes classe A Sim, o seu canal preferido Olha que animação a galera aí Guerreiros, dando prosseguimento a nossa amada série Manuais Entendendo os manuais, hoje temos da Amarok Amada por alguns, odiada por tantos outros Guerreiros, estamos com o manual aqui E eu estudei ele antes de fazer o vídeo, obviamente E eu diria para vocês, usando um eufemismo Que este manual é incompleto Usando um eufemismo, para não ofender Para não ofender a galera Mas ele tem algumas informações deveras interessantes Mas vamos fazer o seguinte Vamos lá, o que vocês querem ver é o manual Certamente que sim De guerreiros de cara a gente já vê esse óleo repsol aqui Por que? Não, porque ele está aqui, olha aí É, atende a norma 5700, 50400, certo? 5W30 Vamos lá então Full sintético, quer dizer que é 100% sintético Show de bola Manutenção e garantia Aí aqui, que resolve que interessante Aqui temos uma Um, tipo de um lembrete colado por uma concessionária Descaltol, ela fala assim, olha Lê atentamente o livrete Fique atento ao intervalo 10 mil, 12 meses Mantenha sempre seu vídeo com alimento O que eu queria falar para vocês Ressaltar aqui, olha Esse, esse Esse Lembrete preconiza alinhamento A cada 5 mil quilômetros Ou Em algum momento que a suspensão pode ter submetido A impacto, quedas, buracos Enfim, beleza? Então aqui, ele, esse manual Ressalta a necessidade de alinhar a cada 5 mil quilômetros Muito bem Aí eu fui abrindo o manual aqui E separei E olha só, a garantia Certo? A garantia é 3 anos Incluso o prazo legal da garantia Ou seja Não é 3 anos e 3 meses Entendeu? Não seriam 39 meses de garantia Então seria 33 meses de garantia Da Volkswagen E 3 meses da lei Que já está incluído aqui Aí em caso de uso comercial É 3 anos Já é incluído o prazo de garantia legal Os 3 meses de direito do consumidor Ou 100 mil quilômetros Certo? O que eu acabei primeiro Então a garantia é padrão 3 meses ou 100 mil Quando é carro de Quando é carro de Empresa Carro do CLPJ Aqui Guia, olha só Toda vez que a gente achar um texto Com essa tensão É texto com situações perigosas Ou que pode causar morte Ou ferimentos graves nas pessoas Certo? Aqui ele está ensinando A gente a entender o manual melhor Informações gerais Aí tem toda a introdução aqui Certo? E aqui tem duas notas Em negrito Ressaltadas Que diz o seguinte Em todas as verificações Constante de serviços As peças e materiais São sempre analisados Pela concessionária Que informará Sobre o eventual Necessidade de substituição Tem outra aqui Todos os serviços São precedidos Diagnósticos Para determinar Quais os serviços Que necessitam Ser executados Depois disso Serão fornecidos Nos serviços Preço e prazo de execução O velho diagnóstico O orçamento Faz orçamento E que forma O preço e o prazo A troca de óleo Preventiva Para os veículos Que se enquadram Em uma ou mais As condições abaixo É altamente recomendado Uma troca de óleo A cada seis meses Aí a gente tem aqui O uso severo Que a Foxway considera Vamos lá Trânsito frequente Embaixo de agir De rotação Do motor Tráfego intenso Onde o motor Permanece por marcha lenta Anda e para Trajeto curto Abaixo de oito Km diários Com o motor Funcionando em temperaturas Abaixo do regime Procederado ideal Aqui entra aquela dica Aqui entra aquela dica Que eu já ensinei Deixa o motor Aquecer Em situação de longa Inatividade Perante essas condições Se faz necessário Trocar o óleo A cada seis meses Para que as características E as propriedades do motor Sejam preservadas Não falou que não Traz Sejam preservadas Tem mais umas condições adversas Aqui ó Caso o veículo Seja utilizado Nas condições adversas Descritos abaixo Alguns serviços Deverão ser antecipados Viu Gerard Tem que antecipar serviço Gente Trânsito frequente Em estadas ou vias ruins Com alto índice de poeira Ou sem pavimentação Trânsito predominantemente Em situações com elevado índice De partículas suspensas Regiões com operação De indústrias Mineradoras Cimento Siderúrgica Amoria salina Sinop Faltou sinop aqui ó Trânsito predominante Com reboca ou carga Beleza guerreiros Tem que trocar A cada seis meses Nas condições normais Que está aqui Aí você troca A cada doze meses Ou dez mil Show de bola Muito bem Aqui guerreiros Olha só Uma informação adicional aqui ó O prazo Tem uma tolerância De até mil quilômetros No serviço executado Ou seja Uma revisão de dez Você pode fazer com onze Ou até um mês Uma de seis meses Você pode fazer com sete meses A partir dali Aí depois A partir disso Aí pede É o carro Pode correr O que fez a garantia Ó São de responsabilidade Do proprietário Do veículo Todos os custos Com peça e mão de obra Revisão Revisão normal Revisão normal É Peça e mão de obra Do cliente Ah Agora eu entendi Mas vamos lá Aqui Tem os escopos De serviço Certo? Os escopos de serviço O que que é o escopo de serviço Guerreiro? Não sei Então queridos Escopos Essa palavra escopos Significa o objetivo Certo? O que que Qual a intenção Que tem Com a revisão Então a revisão ali A A Volkswagen A Volkswagen Usou esse nome Bonitinho Escopo Não é mesmo? Para definir isso aí Para mostrar Qual que é o objetivo Da revisão Certo? Aí ela fala aqui O objetivo da revisão Dependendo do modelo Os escopos de serviço Incluem todos os itens De manutenção Necessários Para manter Seu veículo seguro E para a condução E para o trânsito E para o trânsito Dependendo da condição De uso De equipamentos E enfim Aí tem toda a lista De menu De itens A serem Checados Certo? Muito bem Guerreiros Aqui Nós temos Olha que interessante Guerreiros Por isso que a gente Tem que ter atualizado Por razões técnicas Desenvolvimento Contínuo Componentes Poderá haver mudanças Nos escopos de serviço As concessionárias Volkswagen Estão sempre informadas Sobre as mudanças Atuais Exato Coloca aquele tipo De mensagem ali Para dar um gelo No dono do carro Porque se a gente Olhar bem Não mudou muita coisa De quando eu estava Na Toyota Para hoje A gente já fez Até da Garbosa Vocês viram que O padrão de serviço Continuam os mesmos Lubrificante Mudou alguma coisa Mas tem sempre Uma mudança Tem que estar atualizando Lendo manual Por isso que é bom A gente ensinar Você também aprende Parei Falei Os manuais Das caminhonetes Olha que legal Está vendo É ensinando O que se aprende É aprendendo O que se ensina Sei lá Muito bem Guerreiros Aqui Aqui Nessa página Sem dúvida nenhuma Está O que eu Acho que é a coisa Mais Diferente Nas revisões Nesses manuais Porque diz assim Troca da corredentada E da polietensora Da corredentada Válida para motores 2.0 Certo? Muito bem Olha só Aí fala da necessidade Da troca da corredentada E da polietensora E da polia Olha só o manual O manual O manual manda trocar A polia Não acredito Como que o manual Da Maroc Se atreve A contrariar O senhor Bormes Como? Que atrevimento É esse? Que petulância Mandam trocar Correia e polia Como? Como pode Guerreiros Como que esse manual Desrespeitou A opinião De um jornalista Um ícone Do jornalista Do motivo brasileiro Ele falou Que corredentada Você não tem que trocar A polia A tesoura Como que o manual Duvida Sim rapaz Você tá vendo gente Quando a pessoa Quer ver de polêmica E de mentira E de inverdade De fake news No mesmo momento Que ele fala Que você tem que seguir O manual Do proprietário O manual do proprietário Contradiz ele E agora? Hã? Muito bem Guerreiros Então veja só Como eu disse pra vocês Esse aqui é um trecho Contraditório Por quê? Aqui fala A necessidade de trocar A correia E a polia Certo E olha Esse lembrete aqui Os motores 2.0 São equipados Correia dentada E polietensora São entre os casos Natural A duração Da correia dentada E polietensora Está intimamente ligada A condições de rodagem De quilometragem percorrida Do tipo de utilização E do modo de dirigir Página 42 Mais detalhes Certo? Garantia do veículo Por isso A verificação Desses itens É indispensável Em todo o serviço De manutenção E consequentemente A necessidade de troca Pode ocorrer Em qualquer quilometragem Qualquer quilometragem Isso mesmo Que amadorismo É esse? Pra piorar aqui No entanto Uma troca Mandatória Compulsória Obrigatória Deverá ocorrer Deverá ocorrer A cada 120 mil Quilômetros Ou 3 anos O que ocorre Primeiro Para garantir A vida Dos componentes Independente Da intensidade Dos desgastes E que coisa contraditória Ao mesmo tempo Que em qualquer quilometragem Essa correia Dentrada Pode arrebentar Ela tem que trocar Com 120 mil Como que uma peça Que em qualquer momento Ela pode arrebentar E tem que estar Inspecionando Todas as manutenções Conseguiria rodar 120 mil Não é contraditório Em termos Não é contradição Em si mesmo Esse texto Ô dona Volkswagen Manda trocar Com 60 mil Os clientes Que trocam Que eu falo Olha velho É o seguinte É a cada 60 mil Quilômetros Troca essa correia Quem lembra Que as Amarok Reventando a correia Dentrada Com 10 mil Quilômetros Então Olha essa daí Cara Realmente Para mim Totalmente Contraditório Não tem Conexão Não tem como Uma correia Aguenta 120 mil Mas Dependendo do uso A qualquer momento Você tem que trocar E se o mecânico Olhar ela hoje Que tá boa Em 10 mil Quilômetros Ele vai saber Quantos quilômetros O desgaste Que tá apresentando Ali na correia Poderá Percorrer Como assim Será que o mecânico É paranormal Que nem eu Não né Não né Contraditório Mas independente Dessa Dessa contradição Aqui Isso é real Polia Polia E correia Isso é real Mas aqui O manual Vai trocar Com 120 Eu falo Troca na metade Desse tempo 120 é muito Muito Aí fala Elevado Índice De partículas O filtro de partícula O famoso DPF Tá aqui O filtro de partícula Ele tem uma Auto limpeza Certo Mas quando a luz Do filtro se acende Que é essa luzinha Aí ó Nesse manual Que eu vou mostrar Para vocês Melhor a luzinha Aí você Se você Se ela não apagar Certo Na regeneração Ela Olha só que interessante Aqui A regeneração automática Vamos dizer assim A medida Ó O filtro de partícula Não demanda trocas periódicas Devido a sua capacidade De regeneração Auto limpeza Medida que o DPF Saturar A medida Que o DPF É saturado A unidade de controle Do motor Eleva a temperatura Dos gases de escape Eleva a temperatura E passa a água Lá Pela EGR Que queimam O material particular Do retiro do filtro Sem interferência Do condutor No entanto O uso constante Do veículo Em trecho de curta distância Impossibiliza Que os gases de escape Alcancem A temperatura necessária Para regenerar O tomado do DPF Aí é que ensina A regeneração Ou seja O DPF sozinho Se você dirige Por um período Hábil Por um tempo hábil Ele se regenera Sozinho Se isso não acontecer Ele Tem um sistema ali De você fazer Regeneração Que é esse sistema aqui Que eu vou ensinar para vocês Conduzir Aproximadamente De 15 minutos A uma velocidade Mínima De 70 km por hora Em quarta marcha Transição manual Ou na posição De Transição automática Ou Conduzir Entre 10 a 15 minutos Com a corrotação Do motor Acima de 3000 RPM Nas versões Conversão Transautomática Utilizar o modo Tiptronic E ambos os procedimentos Observar os limites De velocidade Válidos Certo? Aí fala Se a regeneração Não acontecer Que vai Será assim Ela não vai acontecer Você leva Da concessionária Então gente Esse negócio De levar A temperatura Do fio DPF Depois o motor Fica aquecendo Né? Ou os engenheiros Tem hora Que eles fazem As coisas Né? Essa corredentada Aí Com essa Sem nenhum Protocolo De troca Você troca Quando achar Bom Ou com 120 mil km E agora Esse fio DPF Que esquenta Nossa Que complicação Bom É isso aí Beleza Guerreiros Aí Certo? Aí tem aquelas Partas importantes Os gases do motor Ó Os gases do motor Que é interessante Ele libera Guerreiros Monóxido de carbono Um gás tóxico Inodoro Incolor Monóxido de carbono Vocês sabem Ele mata as pessoas Quem já viu o carro Eu lembro de um palio Tinha um casalzinho De namorado Lá no sul do país Em uma época de frio Ligaram o carro Para ligar o aquecedor E ficaram lá Namorando Enfim Sumiram 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 Foram achando outro dia Os dois mortos Dentro do carro O monóxido de carbono É inodoro E Como é que é? É inodoro E Incolor Inodoro Incolor Ou seja Você não vê E não sente Aí Dá Dá problema Tem uma Tem uma história Do demolidor Da Marvel Excelente Do ano 2000 A história Chamada Diabo de Guarda E o demolidor Ele tem aquele tato Apurado Na mão Mas ele é cego Ele tem super audição Super tato Ele é cego Mas os outros sentidos dele São todos Super desenvolvidos E aí um vilão Chamado Mistério Engana ele Através de uma substância Tipo o talco Que é inodora E não dá tato na mão Envenena ele E domina a mente dele Sensacional A história Sensacional Quem puder Procure um veneno Diabo de Guarda E eu acho Que o autor Se baseou No monófito De carbono Pra criar Essa substância Pra enganar O demolidor Muito bem Aqui temos As revisões Desta caminete Em questão Foi feita De 9 mil Que é a de 10 A próxima Foi feita de 20 As caminete Bem cuidadas Gente 20 30 40 50 60 80 90 Claro As quilometragens Ele Fizou na bola Foi feito Até 120 mil A última Acho que foi Donos Donos Seguintes Que Esses pulos De quilometragem De 120 mil Pra 98 Ele não Ficou De 98 mil A 123 Né 25 mil Sem fazer revisão Não acredito Então eu acho Que o dono Trocou Certo Guerreiros Aqui temos Um suplemento Certo Da Amarok Com Alguns detalhes Aqui Entendeu É Suplemento De tropicalização Dela Mas Não está mais completo Vamos abordar Esse tema Aqui No manualzão Aqui Condições Da assistência 24 horas Da Amarok Tem um 0800 Pelo menos Aí Aqui O multimídia Certo Multimídia Dela Como você faz As conexões Do seu celular Como é que você Utiliza GPS Como é que você Conecta Manuseios Bluetooth Enfim Tudo Apple Carpe Play Enfim Tem aqui Eu vi aqui O WhatsApp Aqui Um ícone De WhatsApp Olha aqui Um ícone De ligação Enfim Manual Do Manual Da Multimídia Aqui Mais uma Modificação Certo É modificação Não A maneira De usar O step Certo O manual Para usar O step E aqui O manual Do proprietário Vamos entrar Agora aqui Olha o Calha massa Vamos correr Para o abraço Aqui Já é 11h05 Se não Temido Antes do almoço Aí guerreiros Como já Fiz Fica Fazendo Outros Vídeos Você Precisa Ler O seu Manual Tá Você Precisa Ler O seu Manual E esse Da Maroc Aqui Eu achei Muito Interessante Ele é De papel Cocher Tá vendo Esse papel Brilhoso Bem Acabado E olha Só Que Como Eu falei Para vocês Que Eu mostrei Para vocês As Luzes Olha Aí Informações Do Condutor Uma Luz Vermelha Do Freio Olha Não Prossegui Eu já Fiquei Isso Num Vídeo Não Já Das Luzes Vermelhas Você Para As Luzes Amarelas E A Tensão E A Luz Verde É Sinal De Sistema De Funcionamento Então Isso É Igual Um Semáforo Igual Semáforo O Sinal Vermelho Você Para Amarelo A Tensão Porque Vai Fechar E Verde Você Pode Prosseguir No Veículo É Mesmo Padrão De Cores O Vermelho Você Para Amarelo Atenção Verde Sistema Em Ação Esse Vídeo Aqui De Uma Hilux Eu Fiz E Expliquei No Painel De Hilux Desse Vídeo Aqui Então Temos Todas As Luzes Aqui Do Painel Certo Aí Você Lê Cada Uma Tenta Memorizar O Máximo Das Mais Importantes Por Exemplo Por Exemplo Do Freio Da Temperatura Pressão Do Óleo Portas Abertas Entendeu Sistemas Enfim Aqui Temos Vários Outros Sistemas Aqui Cada A Luz E O Significado E Aqui É Do Fio Dpf Olha Como É Fio Dpf Fio De Partículas Com Acúmulo De Fuligem Página 201 Certo Muito Bem Aí Você Olha Tudo Isso Aqui Do Seu Manual Como Eu Fale Para Vocês As Luzes Verdes Estão Só Por Seta Funcionando Piso No Pidal Do Freio O Pidão Automático Off Road Em Funcionamento Tá Vendo E A Maroc Tem Luz Branca Também Enfim Coisas Do Tipo A Luz Branca Eu Tô Lendo Aqui Tá Relacionado Mais A Orientação Para Informações Sistemas Status Top Enfim Aí Você Tem Que Ler Se Manual Né Que A A A A A Falar De Cada Página Que A Manutenção Olha Que Interessante Que Guerreiros Os Limpadores De Para-brisa Sabe Os Bicos De Ejetores Ó Bicos Dos Lavadores De Para-brisa Aquecíveis Olha Que Legal O Desembaçamento De Gelo Dos Bicos Dos Lavadores Dos Vivos A Potência De Aquecimento É Regulada Automaticamente Ao Para-brisa Mas Não Nas Mangueiras Que Levam Água Para O Lavador Do Para-brisa Muito Bem O que Ele Quer dizer Ali Olha Que Maroc Tem É Um Sistema Para Dar Problemas Quase Que Inútil O Sistema Porque Ele Esquenta Os Bicos Ejetores Do Para-brisa Ali Se Congelar Ele Vai Aquecer Vai Derreter Mas Se Agua Congelada Dentro Da Mangueira Ele Falou Que Não Aquece A Mangueira É Um Pouco Inútil Se Aquece Só Uma Parte Do Sistema Muito Bem Vai Ser Interessante Sistema Dos Limpadores E Aqui Ensina A Ligar Sensor De Chuva E Tudo E Isso Você Lê O Manual Da Sua Maroc Por Favor A Minha Explicação Não Está Te Isentando De Leitura Do Manual Vamos Ver O Eu Separei Aqui Olha Só Isso Aqui Eu Separei Esse Capítulo Aqui Na Página 142 Tem Dicas De Uso Do Hoff Horde De Guerreiros Tá Vendo Troca De Más Corretamente Informações Básicas Entendeu Mas Olha Só Que Antes De Conduzir Numa Parte Difícil Do Trecho Pode Pode Ser Proveitoso Parar E Pensar Sobre Qual Marcha Deve Ser Escolhida Ou Engatada Após Algumas Condições Da Frode Adquire Se Experiência Sobre Qual Marcha É Mais Adequada Para Detenados Trechos Do Terreno Guerreiros Quem lembra Eu já falei Para Você Reconhece A rua Se Você Já Conhece Ela E Sabe Que Ali Alguns Trãos A Frente Já Terá Um Trecho Off Horde Aí Você Faz O Que Você Vai E Troca E Já Entra 4x4 Já Entra Com a Marcha Selecionada Já Falei Isso Para Vocês Show De Bola Então Guerreiros Ali Precisa Fazer Isso A Precisa Já Entrar No Vai Ligar Atração Dentro Do Atoleiro Se Não Se Atola Certo E Nessa Página Aqui Tem Várias Dicas Off Horde Então Eu Aconselho Você A Ler O Manual Dessas Dicas Por Sua Conta Não é Mesmo Aqui Gente O que Que Eu Ad Aqui É O Arla Que Eu Não Sei Se Amarok Usa Arla Usa E Aqui Tá Aqui O Que É O Ad Blue Aqui Com Auxílio Da Solução De Ureia Ad Blue Catalizador SCR Converte O Óxido Nítrico Em Nitrogênio Em Água Ad Blue É Uma Marca Estrada Sendo Também Conhecido Como A US32 Ou DEF Diesel Exhaust Fluid Então Ad Blue É A famosa Arla 32 O Tanque Ad Blue Dela Do Lado Da Boca Do Tanque Tá Olha Aqui Você Abastece Aqui E Coloca O Ad Blue O Arla Amarok Usa Arla Se bem Que Estou Falando Que Vai Ter Que Usar Arla Em Todas As Camionetes Né A Partido De Determinada Quilometragem Olha Aí Eu Acho Pessoal Da Amarok Lê O Manual Da Garbosa Ensinar A Tocar Lâmpada Na Página 208 Ensina Se Trocar Lâmpada Tá Tocar Lâmpada Que Uma Lâmpada Pode Queimar Se Você Tiver Sobre Essa Lente No Veículo Você Coloca Dependendo Da Região Que Você Anda Você Precisa Usar Isso Aí Tá Bom Aqui Soluções De Problemas Na Página 201 Aqui Tem Todas As Luzes E As Possíveis Soluções Que Interessante Ó A Máxima Velocidade De Reboque De Emissiva É 50 Km Por Hora A Distância De Reboque Máxima De 50 Km De Distância Ou Seja Para Você Puxar Sua Camionete Não Parte De 50 Por Hora E Nem De 50 Km Percorridos Na Dúvida Põe Na Plata Forma Na Dúvida Põe Na Plata Forma Não Estou No No Meio Do Mato 50 Km Até O Tó 80 Km Anda 40 Dá Uma Parada Chega Com a Minha Nete Deixa Dar Uma Esfriada De Enrolamentos Que Estão Não Estão Com A Notificação Do Sistema E Anda Mais Um Pouco Entendeu Para Chegar Nos Recurso O Ideal É Colocar Uma Prancha Em Sim Levar Não Dá Vai Por Etapas Beleza E Não Passa De 50 Aqui Troca De Óleo Do Motor Cadê O Óleo Só Que Eu Deixei Aqui Guardaram Ele Já Só Achou Que Tinha Acabado O Víde Olha Aqui A Volkswagen Manda Usar O Óleo Aqui 507 000 Olha Aqui A Normal 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 Do Motor 57 000 A 57 000 Tá Em todos Os Motores Ó Tá Vendo Com Sem Fio Todas 57 000 Esse Aqui Ó É O motor Que a gente Coloca Em Amarok Aqui Na Água Automecânica Esse Óleo 507 000 504 00 Certo Tá Aqui Ó Então O Gol Que a gente Usa Esse Aqui 530 De Amarok A gente Ama Esse Nós Temos 530 Turbo Que As Demais Camionetes O Damarok Esse Aqui Show De Bola É A Troca Do Óleo Do Motor Ó Aí Guerreiros Aqui Ó Puras De Ferramentas Especiais E Conhecimento Técnico A Troca Do Óleo Do Filtro Deve Ser Realizada Por Uma Empresa Especializada Que Também Segura Descarte Do Óleo Usado Quando Você Troca Em Casa Que Você Vai Escolhe Óleo Queimado Em Aqui Guerreiros Ó Consumo De Óleo Do Motor Olha Aqui A Amarok Baixa Óleo Consideravelmente Ó O Consulador Motor Pode Variar Tal Tal Dependendo Da Forma De Condução E Das Condições De Utilização Consumo De Óleo Pode Ser De 1 Lito A Cada 2 Mil Dos Primeiros 5 Mil Km Por Isso O Nível Do Óleo Motor Deve Ser Verificado Em Intervalos Regulares De Preferência A Cada Abastecimento Ou Antes De Condições Longas Beleza E Aqui Aquela 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 Máxima Da Vareta Já Expliquei Em Outros Manuais Também Está Aqui Na Amarok Dentro Desse Intervalo Azul É Nível Máximo E Mínimo Acima Eu Abaixo Que É O A E O B E O C Está Errado Beleza E Aqui Os Modelos De 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 Vareta Que Você Pode Se Deparar Na Sua Vida No Modelo Do Seu Motor Claro Que Esse Manual Universal Tanto É Que Tem Uma Página Aqui Que Vamos Chegar Lá Sobre O Motor V6 Aqui Está Falando Sobre Rodas E Pneus Certo Aqui Tem O Aqui Tem A Parte De Sistema De Pressão Dos Pneus No Painel Para Você Reconhecer Ela Aí Manda Checar Aqui As Tampas De Válvulas Está Vendo A Falta De Tampa De Válvula Você Coloca Aqui Tem Uma Tensão Aqui A Tentão Inteligente Do Sistema De Controle Dos Pneus Não Pode Além Dos Limites De Pós Pela Física E Funciona Somente Dentro Do Limite Sistema O Uso Da Decora De Rodas Pneus Pode Acordar A Perda De Pressão E Assim Vai A Parte 52 Certo De Pneus Você Já Sabe Nesse Canal Já Falei Algumas Vezes Né Vamos Verificar Regularmente Os Pneus Para Se Segurar De Que Estão Obentam Indícios De Danos Com Por Exentos Furos Cortes Rachaduras Ou Bolhas Remover Compostão Do Pneu Antes Que Eles Penetrem Do Pneu Muito Bem Seguindo Aqui Guerreiros Olha Que Interessante Ó Ainda Falando De Pneus Ó Os Pneus São Peças Olha São Peças Do Veículo Que Mais São Submetidas Submetidas A Esforços E As Que Mais São Desconsideradas Os Pneus São Muito Importantes Uma Vez Que As Estreitas Estreitas Áreas De Apoio Dos Pneus São Único Contato Do Veículo Com A Rua Neste Canal Você Já Viu O Senhor Netão Falando Para Você O Que Liga A Camionete Ao Solo Ali Usou A Palavra Rua Não Muda Nada Estrada Pavimento Via Rodovia É O Pneu Já Falei Isso Aqui Para Vocês É O Pneu Pneu De Carro Camionete Tem Que Está Em Excelente Estado Só Camionete Pode Ser Turbo Intercooler Nitro Power Pode Ser O Se O Pneu Tiver Careca Acabou Meu Amigo Não Nada Não Serve Para Nada Tudo Aquilo Que Ela Tem Em Cima Se A Conexão Com O Solo Que O Pneu Tiver Ruim E Acabou Por Que Pneu Na Fórmula 1 É Tão Importante Da Polêmica Da Tudo A Guerra Teve É Que Tinha Três Marcas Fornecendo Pneus Cada Um Queria Fazer Um Pneu Melhor Que O Outro Então Gente O Manuel Da Broca Falou Aí Pneu E Eu Já Falei Para Vocês Tentar Com Bom Condições Mais Uma Por razões Técnicas Normalmente Não Podem Ser Utilizados Os Aros De Outros Veículos Isto Vale Sob Certas Circunstâncias Até Mesmo Para Aros Procumente Licenciamento Do Veículo E Se Necessário Consultar Uma Concessionária Focus Wagen Portanto Se Você Gosta De Botar Uma Roda Esportiva Na Sua Camionete Uma Famosa Roda Liga Leve Ou Coisa Do Tipo Cuidado O Manuel Da Maroc Fala Para Não Fazer Nem Usando Aro Do Mesmo Modelo Ah Eu Tenho Uma V6 Acho Bonito Vou Botar Na Beleza O Manuel Mandou Falar Isso Mesmo Se Você Compra Uma Maroc Que Nem Aquelas Maroc Vem Com Roda Feia Para Burra Roda De Ferro Bem Feia Que Tem Os Furinhos Redondos Horrível A roda Você Compre Na Daqueda E Bota Uma Roda De Outro Amaroc E Outro Modelo Superior Que Roda De Liga O Manuel Fala Para Não Fazer Isso Fica Muito Bem Seguindo A Nossa Os Pneus Sensacional Essa Do Pneu Que Eu Fale Para Vocês Vamos Lá Eu Queria Mostrar Para Vocês Olha Isso Aqui Aqui Temos Uma Aula De Pneu Uma Aula De Pneus Mano Amaroc Na Página 238 Tem Um Pneu Aqui Olha A Importância Que Se Dá Para O Pneu Mano Amaroc Cada Item Do Pneu Está Descrito Aqui Está Descrito Aqui Cada Item Do Pneu Está Descrito Aqui Portanto Você Precisando Quer Entender O Pneu Vamos Ver Esse Aqui Vamos Ver Aqui O Dot Aí Você Fazer Ah O Filipe Freia Dot 3 O É Dot Então Dot É Departamento Of Transporte O Pneu Atende As Exigências Legais Do Ministério Dos Transportes Dos Estados Unidos Da América Responsável Pelas Normas De Segurança Dos Pneus Beleza Então Dot 3 Dot 4 É Uma Uma Norma Desse Do Departamento De Transporte Estados Unidos Interessante Aqui 3 3 3 3 3 280 A Expectativa De Vida Relativa Do Pneu Com Base Num Teste Padrão Específico Estados Unidos Um Pneu Com Especificação 280 Se Desgasta 2.8 Vezes Mais Dentamente Do Que O Pneu Normal Que Tem O Índice 3 3DWare de 100. O desempenho do pneu depende das condições de utilização e pode variar significativamente dos valores normatizados devido ao comportamento de direção, manutenção, diferentes e tal, enfim. O 3DWare é o número 4. Aí você vem aqui na legenda, o 4 tá aqui, ó o 3DWare bem aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo? Então, guerreiros, mais detalhes disso aqui você tem que ler o seu manual. Show de bola? Aqui tá falando das qualidades de pneu, de uso de corrente, que se você tiver num lugar de muita neve e tudo, tem que colocar corrente no pneu, tá vendo? Pneus de inverno, enfim. Olha, olha, um capítulo gigantesco pra falar sobre, sobre a... Sobre o pneu na Amarok. Aqui, manutenção, serviços, certo? Olha que interessante aqui, ó. Aqui tem uma, ó, trabalho de manutenção. Aqui tem um tipo de um, de um expediente da, da, da Volkswagen, ó. Quando eu terminar o serviço realizado, quando foi, quando foi, quando foi sido dada a recomendação e tal. Em caso de desejos especiais, desejos especiais, olha só. Para ou durante a manutenção, o consultor técnico adotará na ordem de serviço. Desejos especiais, a gente chama aqui da oficina de inconvenientes passados pelo cliente. Que eu aprendi lá na Toyota. E aí, desejos especiais. O que que ele disse? Ah, vê pra mim um barulho ali, um barulho aqui. Aperta esse banco, troca esse lugar, faz o rodízio, aí anota na OS. Mas isso, acho que toda oficina padronizada faz, né? Não sei. Aqui na Águia, nós temos isso aí. Beleza, guerreiros? Então, e olha só o interessante. O serviço fixo ou serviço flexível. Aí, aqui tem o que a Volkswagen determina como serviço fixo ou flexível. Serviço de troca de óleo, expensão, serviço fixo, tá vendo? Então, tem tudo isso aqui pra você ver o... Pra você ver o... No seu veículo. O tanque de combustível dela é de aproximadamente 80 litros, certo? E fica 10 na reserva. Então, não é que tem, guerreiros, não é que tem 90 litros, tá? Tem 70 de tanque e 10 de reserva, beleza? Aí, aqui fala as especificações, tal, tal, tal. Aí, guerreiros, deixa eu ver se eu pulei. Deixa eu ver se eu pulei uma parte aqui que fala sobre o sangrar emergencialmente a V6, aqui no arrefecimento. Deixa eu ver se eu esqueci de botar o cartão nessa parte. Deixa eu ver essa parte aqui. Ali. Ó. Abastecimento de emergência do sistema de arrefecimento da Maroc V6 TDI. E aqui, na página 237, ele ensina a abastecer de emergência, certo? Aí tem todo aqui um protocolo de serviço. Se você tem uma V6, leia o seu manual. A pergunta que eu faço é... Por que tem esse detalhe ali? Abastecer emergencialmente o arrefecimento. Eu sei que tem uns amaroques que dá problema de vazamento de água do radiador. Hum? Hum? Pois é. Aí, guerreiros, lembra que eu falei pra vocês que eu, eufemisticamente, eu chamei esse manual, essa literatura a bordo da Maroc de quase que inútil? Não, Netão. Mas tem muita informação, Netão. Foi legal pra caramba. Eu gostei, Netão. Ô, muito bem, Gaivão. Eu também gostei. Foi bom. Mas você viu que não tem nenhuma especificação de lubrificante, troca nem nada? Não falou de óleo de câmbio, de óleo de direção, óleo... Nada. Não falou. Não tem. Olhei o manual de frente pra trás, de trás pra frente, não achei. Só se passou batido. Não vou falar que não tem, mas eu não achei. Olha que eu procurei, hein? Então, queridos, eu não sei qual é o óleo do câmbio, eu não sei qual é o óleo do manual, do câmbio manual, câmbio automático, diferencial, direção, não sei. Por que tá aí? Não, claro que eu sei. Mas se eu fosse proprietário, eu não saberia. Não poderia descobrir. Beleza, Guirido? Portanto, por isso que eu disse pra vocês que era incompleto. Que isso, na minha opinião, é o mais importante. Só que a Volkswagen, vocês viram o óleo do motor, né? Ela nunca coloca o óleo... Coloca o 5W35, 5W40. Não, ela coloca a norma. Aí você tem que descobrir qual que é a norma e converter. Nesse caso aqui, a gente já tem o Repsol com a norma, certo? Aí o óleo do câmbio e os outros óleos específicos tem uma norma. Você vai lá ver e pega o manual de serviço e converte. Beleza, guerreiros? Então, por isso que eu disse pra vocês que esse manual era inútil. Pois, além de tudo, na minha opinião, a Volkswagen tem que ficar escondendo ouro. Porque todo veículo que tem facilidade de manutenção, ele é mais valorizado pelo mercado de usados. Todo veículo que tem dificuldade de manutenção, ele é menosprezado. Portanto, se a própria fábrica fornece informações para a manutenção desses veículos, ela está colaborando com a valorização da marca. Por que eles pensam diferente disso? Eu não sei. E são muitas que pensam assim, não é mesmo? Muito bem, guerreiros. Desta maneira, nós encerramos mais um vídeo do Entendendo o Manual, agora da Amarok. Show de bola? Gostou? Então dá o like. Dá o like aí e garra na orelha do like. E se inscreva no canal. Beleza? Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua câmera net. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço. Tchau, tchau. 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 Obrigado.